Se você está buscando um seminovo realmente de qualidade, é Guaíba Car é o nome da loja. E estão em três endereços, né Edna? É isso aí, gente. Auto Shop Curitiba, Auto Shop Linha Verde, Guaíba Car aqui no Chastinha há mais de 25 anos. Qualquer carro que você quiser tem aqui. E não esqueça, são mais de 200 carros. Acessa nosso site guairacar.com.br. E nunca esqueça, revenda associada à Sovepar. Isso demonstra segurança, qualidade e transparência. E que carrão é esse? É esse que se chama Mojave. Essa é uma Mojave Diesel, gente. 2010, ela é para sete lugares. Vem com teto solar e ela é top de linha. E você vai encontrar só aqui na Guaíba Car. Ela é a única. Vem aqui e confira o preço. E vamos seguindo, olha só. Vem, vem para cá porque tem muito mais. Tem uma S10, tem essa Land Rover, mas eu quero saber da Defender. Isso aí, Defender 110 SW 2002. Gente, ela é 2.5 diesel. Vem com quatro pneus novos. Toda equipada. 4 por 4. Gente, uma pequena entrada e 48 parcelinhas de 1.140. É muito boa. Arrebentando o Guaíba Car. Aqui é Francisco Derosso. 1842. O telefone 32752000. Acesse o site guairacar.com.br. Vem conferar. Ficou a dica. Ficou a dica. Ficou a dica.